O governo federal gasta sessenta e cinco mil reais com sofá e quarenta e dois mil com cama. Ao todo, cento e noventa e seis mil setecentos e setenta reais em cinco móveis e um colchão pro Palácio do Alvorada. É bom lembrar, Ricardo, que em janeiro Lula se queixou de não poder se mudar para o Palácio e disse que nem cama tinha encontrado no quarto presidencial quando fizeram aquela vistoria lá no Palácio do Alvorada, mas precisava gastar isso tudo? Pois é, aí quando eu li essa notícia, ontem, eu também li uma outra notícia, que o presidente Bolsonaro e as primeiras damas Michele, eles recebem, eles já foram aumentados, eles recebem o salário do PL, do partido, salário com o nosso dinheiro, eles recebiam trinta e nove mil reais e tiveram aumento agora para quarenta e um mil reais. Aí, ligando as duas coisas, eu fico pensando assim, o Brasil continua sendo colônia. Se antigamente a gente mandava toda a nossa riqueza, toda a nossa produção para os portugueses, a gente continua mandando nossa riqueza e nossa produção, não mais para os portugueses, para os nossos próprios políticos que fazem isso com a nossa grana. É, parece um reinado, né? Incrível. E aí, Eduardo Costa, é muita grana. É bom sempre lembrar, e eu gosto de sempre frisar isso, Eduardo, desculpa te interromper, que isso, esse dinheiro aí que eles gastaram, dinheiro nosso, dinheiro que a gente colocou lá. Por isso que é tão importante. É, eu não acho que um presidente deva dormir mal, a primeira dama também não, mas há muito exagero, né? É compra de lagosta, um dia a gente fica sabendo, é compra de salmão no outro. E duro, sabe o que é, Júnior? É o cidadão, porque com as modernidades, agora não é só o radinho, né? O cidadão está nos escutando no celular, agora dentro do ônibus. Pô, levantou cinco horas da manhã, foi para o ponto, cinco e quinze, está lutando para chegar agora no emprego, depois... Mas ele está fazendo aquela curva assim, aquela cunha, né? Ele está cochilando em pé, né? Ele está lutando para chegar no emprego, escuta isso, embrulha o estômago, sabe? E eu duvido que o presidente Lula tenha na casa dele, comprado com o dinheiro dele, um colchão de quarenta e dois mil reais. Pois é. Até é difícil encontrar nesse valor, né? Você não vê essa polêmica que está tendo esses presentes do Bolsonaro, que o Bolsonaro trouxe, que devia entregar e tudo. Você lembra lá atrás, que quando saiu do governo, o Lula falou que ele era tão querido que quando ele saiu, ele precisou de dois containers para levar os presentes que a gente ganha durante... Hein? Você lembra disso? É. O mundo é muito doido. E aí, Retamundinho, mais uma vez, nosso dinheiro sendo gasto de uma forma... Eu vou adjetivar aqui, um pouco estranha, talvez. É, pois é. Aí é uma questão, né, Júnior, de ética. De ética e de exemplo. Quando você assume um cargo desse, quando você é eleito pelo povo e quando você sabe que apenas 5% da população brasileira tem renda familiar superior a 10 mil reais e você assume uma posição de um monarca da pobreza, então você se acha no direito de gastar aquilo que deveria estar sendo canalizado para a educação, para a saúde, né, com o discurso de dar prosperidade para as pessoas, você assume gastos de realeza com o dinheiro que é da pobreza, que advém da pobreza. Então isso é muito triste, porque é uma questão de exemplos. E o que o Brasil está precisando é de bons exemplos. Eu acho que deveria haver critérios, né, critérios técnicos para mobiliar o palácio. Deveria haver procedimentos, processos para que o dinheiro público fosse gasto de forma adequada. Como disse o Eduardo, não é para o presidente dormir mal, mas não é para comprar uma cama de 42 mil e nem um sofá de 65. Ele faz isso porque o dinheiro é da viúva. Nós, nós somos a viúva do Brasil. Ainda bem que minha caçula está na faculdade nessa hora, porque se não, se ela tivesse ouvido... Vai brigar com você. Vai, sabe porque tem dois meses atrás, por aí, ela foi com a irmã da Silvana Brandão, que ela estava reformando o quarto, para comprar uma cama nova, ela queria uma cama de casal. Queria dormir mais confortável. King size. Não, não chega tanto, mas de casal. Aí ela foi fazer uma pesquisa e ela gostou muito de uma e a moça falou assim, ó, só tem esse modelo que vai sair de... Aí ela me ligou, pai, posso comprar, posso comprar. Eu falei, quanto que é, dois e seiscentos. Eu falei assim, você me arrebenta. Destrói, meu cartão. Fazem três pagamentos. Dois e seiscentos. Eu falei, gente, calma, cara. Agora, você escutou essa de 42 mil. Eu falei assim, ó, pai, você não é presidente não, mas você também é do partido dos trabalhadores, você não é trabalhador. É, outro dia eu precisei fazer uma pesquisa para comprar um colchão também. Eu pesquisei, pesquisei, vou te falar a verdade, 42 mil e eu não encontrei. Precisa procurar, procurar mesmo, né, que as lojas fixem lá. Ô, Júnior, deve ser aquele da NASA, espuma da NASA. Só que eles, essa espuma da NASA veio direto lá da base da NASA. Tchau, tchau, tchau.